Hoje, no Minuto Seguro ACP, vamos falar sobre mudança de pneus. A saúde dos pneus é vital para o desempenho e a segurança do carro. Para saber quando mudar os pneus, deve ter em atenção alguns fatores. O primeiro é o furo. Deve procurar um especialista para confirmar se o pneu é reparável. Com o desgaste, a altura da borracha chega ao nível do indicador, atingindo o limite legal de 1,6 milímetros. Ao ultrapassar esta medida, arrisca-se uma coima de 135 euros e a imobilização do seu veículo. Os pneus também envelhecem. Após 5 anos, os pneus devem ser inspecionados uma vez por ano. Tenha em conta a profundidade e o estado da banda de rolamento, a pressão, os danos nos flancos e qualquer sinal de desgaste irregular. Quando deve mudar os pneus? Todos os anos, quando detectar sinais de desgaste irregular. Legenda Adriana Zanotto